Tantos no deputado Tom Guilherme Araújo Tom, estamos juntos, viu? Obrigado pela força Precisei de uma assessoria dele aqui rapidinho Ele vem em casa agora, rapaz diferenciado Estou até surpreso André, que alegria estar aqui com você Você será sempre bem-vindo E quero te dizer uma coisa, André Que prazer te conhecer E saber a quantidade de amigos e amigas que você tem E a quantidade de seguidores Vamos lá, André, vamos juntos Valeu, Tom Um abraço